Fala galera do canal, o Pablo aqui novamente Tô aqui agora galera pra trazer os palpites Dessa segunda-feira Dia 12 de fevereiro de 2018 Peço a vocês aí que antes de começar aqui com os palpites Vocês deixam o like aí que é muito importante pra ajudar Na divulgação do canal Se inscreve no canal se não é inscrito E ativa o sininho pra sempre que eu postar os palpites E vocês receberem, beleza? Quero avisar também que batemos A tripla aí desse domingo Acertamos ali o jogo do Sonderjax e da Dinamarca Ambos marcam A vitória do Sporting de Portugal E o Ambos marca do Peru Comecei antes unidos contra o Universidade de São Martim Beleza? Acertamos esses ambas aí Também postei lá no Instagram Que batemos a tripla É muito importante também que vocês me sigam lá O Instagram é pablooliveira2750 Vou tá deixando nos comentários, beleza? A tripla Vou tá deixando no final do vídeo E também estarei deixando na descrição Vamos começar aqui com esses palpites Separei 9 jogos aí Pra segunda-feira Vamos lá Espanha La Liga La Corona contra o Real Bet Jogo de ambos marcam Acima de 2,5 Segunda Liga da Alemanha Sante Paulo contra o Nube Jogo acima de 1,5 Ou ambas as equipes marcam Egito Primeira Liga do Egito Hawali contra o Arabe Contraxos Vitória do Hawali Jogando dentro de casa Grécia Primeira divisão da Grécia Paouk contra o Ael Larissa Vitória do Paouk Jogando dentro de casa A Holanda Segunda divisão da Holanda Jong-Ais Contra o Cittard Jogo acima de 2,5 Israel Primeira divisão de Israel Apoel Becheva Contra o Asdold Vitória do Apoel Becheva Jogando dentro de casa Itália Série B Palermo Contra o Foge Vitória do Palermo Jogando dentro de casa Com empate Anula Essa opção aí Se o Palermo ganhar Venceremos E se der empate Anula a aposta Beleza? Palermo Com empate Anula Suíça Segunda divisão da Suíça Issa Fausen Contra o Cevete Jogo de ambos de marca Galatasaray Contra o Antalespu Pela Turquia Primeira divisão Entrada do Galatasaray Jogando dentro de casa Beleza? Vamos lá para a tripla Dessa segunda-feira Lembrando também Que tem um jogo do Chelsea Contra o West Bromwich Que é um jogo Muito perigoso O Chelsea não vem muito bem Não vem passando confiança Nos últimos jogos Corre risco de dar zebra Então cuidado aí Galera Beleza? A tripla Dessa segunda-feira Vai ser a vitória Do Galatasaray O ambos marca Aqui pela Suíça Segunda divisão Do Chesfauze Contra o Cevete E o jogo aqui Do La Corona Contra o Real Bet Ambos marca Aqui pela Espanha La Liga Essa é a tripla Estarei deixando também Na descrição do vídeo Essa tripla Com mais detalhes Confiram Meu Instagram Vai estar nos comentários Pablo Oliveira De 7.50 Peço a vocês que me sigam lá É muito importante E não se esqueçam De deixar o like Para fortalecer o canal E se inscreva no canal E estamos com a meta De bater 500 inscritos Beleza? Tamo junto Vamos forte aí Para segunda-feira Vamos tentar E acertar essa tripla Novamente Vamos aos grãs Valeu Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau